Pronto Senhora Troll! Retoca minha maquiagem aqui, ó! Então, aqui quem fala é Carlinhos, Troll Senhora Troll, canal Zona de Teste de Realidade Americana. E hoje eu vou ensinar para a Senhora Troll como é que eu mandava mensagem sem ninguém saber na minha infância. Quando eu mandava meu telefone para as gatinhas. Ahahahahahah! Ai, tadinho! A gente vai mostrar para vocês hoje umas tais de canetas de agente secreto. Pelas cores é caneta de criança, Senhora Troll. Mentiram que era de agente secreto. É de tinta invisível e ela tem uma luzinha na ponta que lê a mensagem. Muito legal, muito legal! Há um tempo atrás a gente mostrou para vocês um papel espião que desmancha totalmente na água. Tipo, totalmente mesmo. Não fica um resíduo. Quer ter certeza que ninguém vai descobrir? Usa isso daqui no papel espião. Porque espião já faz conta do recado. Sumiu tudo, tudo. Vamos usar, vamos testar. Não tem muita delonga não, Senhora Troll. Por que você trouxe um papel de desenho, Senhora Troll? Para eu pintar. Você pinta. Ainda bem que pensou duas vezes. Eu só penso piadas boas. Qual que você quer? A azul. Passam tudo na mesma cor. Acho que não sei a tinta invisível. Não, claro que não. Me dá outra. Eu quero a rosa. É uma caneta. Ela tem esse papelzinho aqui que é para tirar da bateria, né? Provavelmente. Vou tirar já. E ela tem uma ponta que acende uma luz negra para ver a tinta invisível. Eu vou escrever alguma coisa que tu tem que descobrir. Como se fosse uma mensagem secreta. Ahhhh. Ahhhh. O que? É uma canetinha. Achei que era caneta, caneta. É uma canetinha de tinta que não aparece. Que legal. Tô empolgada. Vai, vai. Eu vou escrever uma mensagem secreta aqui. Você tem que olhar para lá. Pior que ela tem que ver. Sumiu. Sumiu? Eu fiz um desenho. Vamos ver se vocês falam o que eu desenhei. Mostra com a luz negra para aparecer na câmera. Peraí. Deixa eu ver se tem como... Não, não dá para ver nada. Nossa. Nada. Não tem nada. Olha aqui. Absolutamente nada. Tem essa com a luz negra aí. Com a tua caneta. Acho que quando você precisar com a tua caneta lá, na outra ponta do país, eu te mandei uma mensagem secreta. Ahhhh. Veremos o que ele me mandou. Ohhhh. Que legal. Que. Le. Gal. Gente. Ele desenhou uma bundinha. Ohhhh. Isso é um coração, Senhora Troll. Certeza? É um peixe. Olha aqui. A senhora Troll sempre zoa que eu não sei quando eu mando... Vou completar seu desenho. Quando eu mando uma mensagenzinha de amor, um cartãozinho, eu tento fazer o coração e não consigo. Minha senhora Troll sempre diz que eu não sei desenhar o coração. Você desenhou um peixe. Que legal isso, né? Porque não aparece absolutamente nada aqui, ó. Está bem perto. Caramba. Opa. É. Talvez dê para ver um pouquinho. Ou não. Eu que estou vendo. Ele seca. Ahhhh. Não está molhadinho, não. Não está molhadinho, não. Não está molhadinho. Entendi. Olha, eu sei que você pintou as bolinhas das rodinhas. É, põe mais luz aí, Senhora Troll, para ajudar o sol. Que mal pintado, hein, Senhora Troll? Aqui o quadrado... Nossa, que quadrado borrado. É que eu não enxergo. Olha o dente aqui. Ah, olha o Ross. É. E se eu pegar uma... Ah, é que eu não sei onde a gente tem luz negra. Deixa eu fazer um teste, Senhora Troll. Na pele? Eu ia pintar a unha, não pode ser a pele, não. Você pensou ser tóxico? Nossa, dá para ver mesmo, ó. Que negócio legal, ó. E não dá para ver na pele mesmo. Vou fazer como se faz no coração mesmo. Cuidado ao contato com a pele e os olhos. Ahhhh. Que mentira. Dá para ver? A de cima dá para ver bem, Senhora Troll. Vocês conseguem ver? Amei isso! Eu acho que... Deixa eu fazer um teste aqui, Senhora Troll. Meu Deus. Olha aqui. Ixi, está ficando vermelho. Está ficando vermelho, Senhora Troll. É porque você a fez assim, ó. Eu não fiz ela. Dá uma unha aí. Chega! Nossa! Está tosco. Não sei pintar. Olha o que você fez com a minha cutícula. Pintei ela. Gente, que legal! Não tem cheiro. Isso para criança é no mínimo divertido para cacete, né? É divertido. Gostei. Divertido. Porque não dá para ver nada no papel. Não tem nada no papel. E talvez se você pegar uma lanterna de luz negra, dê para ver mais fácil ainda. E é China, né? É. Olha, eu não vou... Eu acho que custou uns 5 dólares no máximo. Uns 20 dólares. Acho que uns 5. Muito legal! O link do produto vai estar na descrição. Eu achei bem divertido e bem realmente compromete, né? Aprovados. Aprovado? Muito! Já sabe, se gostou daquele joinha, compartilha, se inscreve no nosso canal. Vem para a zona. Mas ó, vou guardar uma para mim quando eu quiser te passar uma mensagem... Secreta? Secreta, sim. Sei lá. A faxineira está em casa. Eu quero dizer, fica de olho aí nela. Essa mensagem é segredo. Escreva no espelho. Mas quando vem a faxineira tem luz negra também para pegar sujeito.